O nosso primeiro momento musical, não é? E hoje fica a cargo das senhoritas. Senhoritas! Nós precisamos conversar Sei que a verdade pode magoar Mas preferi ouvir-te dizer Do que ter que ver para crer Não tem mais romance Aquele amor fulminante Já desconfiava Ver-te assim tão distante Mas olha só A verdade veio com sabão em pó Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Eu vou lavando com o meu choro a roupa Que amanhã tu usas para outra Nós precisamos conversar Sei que a verdade pode magoar Mas preferi ouvir-te dizer Do que ter que ver para crer Não tem mais romance Aquele amor fulminante Eu já desconfiava Eu já desconfiava Ver-te assim tão distante Mas olha só A verdade veio com sabão em pó Essa cueca branca Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Eu vou lavando com o meu choro Eu vou lavando com o meu choro a roupa Para amanhã tu usas para outra Não tem mais romance Aquele amor fulminante Eu já desconfiava Ver-te assim tão distante Mas olha só A verdade veio com sabão em pó Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Comigo só usas as velhas Essa cueca branca Cabe em pain Que eu só vi quando deixaste para lavar Com quem estás usando ela Comigo só usas as velhas Eu vou lavando com o meu choro a roupa Que amanhã tu usas com a outra Que amanhã tu usas com a outra Para trazer um bocadinho das duplas brasileiras para cá Muito bem Quem compôs cá e fez o arranjo Foi o nosso produtor David Nabarro Ah, sim senhor Vem muita gente cantar coisas dele aqui Vocês são de onde? Norte? Nós somos do Porto Boa terra Boa terra Senhoritas Boa terra